Certas células do coração são altamente especializadas na produção e na transmissão de estímulos elétricos, formando um sistema com uma anatomia não apresentada por outros órgãos. Este sistema é constituído por alguns centros de excitação denominados nodos, onde são gerados os impulsos elétricos e por algumas ramificações que os distribuem pelo coração para que se contraia. O processo tem início em um centro situado na parede externa do átrio direito, denominado nodo sinoatrial. O estímulo, então, propaga-se pelos átrios e chega a um segundo centro, situado entre o átrio direito e o septo ventricular, denominado nodo átrio ventricular, a partir de onde o estímulo se propaga por todo o miocárdio dos ventrículos. Esta atividade elétrica do coração é estudada mediante a colocação de uma série de eletrodos na pele do tórax e das extremidades, que recolhem e traduzem os estímulos elétricos em uma série de ondas. Deste modo, é obtido aquilo que conhecemos como eletrocardiograma. Embora, como vimos, o coração se contraia de forma automática, também recebe estímulos do sistema nervoso central, que aumentam ou diminuem seu ritmo conforme as necessidades do organismo.